fala galera beleza seja todo mundo bem vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal e galera no vídeo de hoje está pra vocês aqui o gta caminhões aqui do mano elétrico mano esse gtazinho tá muito qualificado e galera se ligue nesse carretão eu sei só caminhão brasileiro aqui no jogo rapaz se liguei ó nesse voo veio com essa esquerda em cima e ó cê tá doido ó o ateuzinho rapaz se liga tá qualificado não cê tá doido e galera se você não é inscrito aqui no canal já se inscreve aqui porque aqui no canal vai ter vários vídeos aqui só de gta de caminhões brasileiros você encontra só aqui no meu canal sony games android então já se inscreve e já deixa o like aí doidão não era galera até cozinha também ó qualificado cê tá doido é demais essa carreta também rapazinha escaneazinho ó dois eixo também ó cê tá doido chave demais rapazinha lembrando rapaziada que o gta tá super leve mano não é tá pesado tá ligado super leve o gta rapaziadinha agora se liga nesse outro caminhão esse aqui é bravo rapaziada se liga arqueadão moleque caminhão que é alto se liga baixo ou não também tem esse aqui ônibus brasileiro se liga bauzão em aquário de ficado bauzão escolar tem esse aqui também esse boiadeiro aqui ó esse aqui qual que é esse aqui é o da mercedes também tem umas vacas ali dentro doido ela se liga tem um fuscão titã mano que não pode faltar que esse caminhão que tá da hora rapaziada cê tá doido é muito top mas esse gta aqui rapaziada buscão e tá bravo demais rapaziada cê tá doendo lembrando galera que o do gta vai tá aqui na descrição pra vocês eu direto aí ó só clicar pular o anúncio e baixar mano hora e se liga nesse 16 rapaziada 16 21 você acha que vai ser o 16 20 mano tá top mas carregado aí ó vai ser outro aqui também rapaziada de ração cê tá doido ó bitruca costa deixa que você tá esse que tá qualificado rapaziada top demais lembrando rapaziada se você ainda não me segue lá no instagram tá aqui abaixo aqui na descrição rapaziadinha simples vai lá me segue lá arroba vini magalhãs rapaziadinha beleza então é nóis eita pô se liga esse 16 20 ó tanqueiro aí ó top ou não e é isso aí galerinha só o gta aqui ó com vários caminhos brasileiros olha aqui guincho também também cê tá doido só caminhão da hora aqui rapaziada olha esse coelho também ó bitruc então galerinha esse foi o vídeo de hoje já que vocês vão gostar do vídeo lembrando do outro jogo tá na descrição pra você baixar sobre o anúncio e vai direto lá por vídeo do download beleza rapaziada é nóis falou e fui e aí e aí